Aô Brasileira, bom dia pra vocês, tá começando o nosso programa, a missa de hoje que tem fera aqui, hein? Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar E o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar Não dá, mas pra voltar, o barco está em alto mar